Olá, bom dia! Você comprou um HT aí que é usar ele móvel, né, na sua moto, veículo, ônibus, caminhão, enfim, usa o móvel no veículo, né? Chega a nossa solução aqui, ó, uma base magnética aqui, tá? Suporta até 200 km por hora, tá? E nossa antena aqui, Dual Band, exclusiva da nossa engenharia aqui, tá, gente? Com vendas exclusivas aqui no Mercado Livre, se você desejar comprar com a gente aqui ou diretamente, né? Mas exclusivamente no Mercado Livre aqui, você pode pagar até em 10 vezes no cartão aí sem nenhum problema, tá? Aqui, ó, você vai rosquear ela aqui, ó, ela opera em VHF e UHF. Ela opera em 1 quarto de onda, tá, em VHF e 5 oitavos em UHF, então ela permite um ganho aí de médio de 3 dBs em VHF e até 6 dBs em UHF, tá? É um produto de alta qualidade, aperta de aço inox. O conector aqui nós trocamos, né, a medida da sua necessidade, se for pra HT, Biofing, IAESO, Kenwood, Motorola, o Rádio Móveis também, tá? Essa basta informar na hora da compra aqui. Eu comprei um cabo de 4 metros, suporta 200 watts, tá bom, gente? E é isso aí, ó, produto de alta qualidade, alto desempenho, tá? Feito pra durar aí, ó, operar de um 4.4 até um 4.8 com desvio, né, de até um 4.0 aí, até um 5.5 aí. E o UHF de 430 com a 150, mas você pode usar até 425, até 460 MHz aí, com alto ganho e alto desempenho, tá bom, gente? Então você vai falar mais longe com o menor custo, tá bom? E é isso aí, ó, e se você desejar também, nós vendemos a solução pra base fixa também, tá bom? A gente fala em outro vídeo aí, tá bom? É aqui a nossa base fixa, basta conectar aqui, ó, a vareta aqui na base, você tem uma antena de polo pra uso fixo também. Com a mesma solução, basta informar o conector aí e o tamanho do cabo necessário que você deseja aí. E qualquer dúvida, deixa a sua perguntinha aqui no campo de perguntas aqui e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos aí, boa sorte aí e vamos à luta em produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Até a próxima aí, valeu, um abração aí, tchau, tchau!